Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. Trazendo as últimas informações sobre a vida dos famosos. Muitos estão se perguntando o que de fato aconteceu. E o que causou a morte da jovem Iris Ávila, torcedora símbolo do cruzeiro. Que acabou nos deixando no último domingo após ficar três dias hospitalizada com vários ferimentos graves. Há quem diga que a jovem estava passando por um momento muito delicado em sua vida. E estava enfrentando um sério quadro de depressão. Doença que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. O que se tem de fato é que, Iris era uma pessoa de personalidade única. Muito querida pelos amigos. Sorriso carismático. Muito apaixonada e torcedora símbolo do cruzeiro. E que partiu aos 25 anos. Deixando um imenso buraco no coração de quem a conhecia. Que Deus possa interceder e trazer conforto e paz a todos os familiares e amigos.